Atualmente a gente tem o IPv4, que é o protocolo mais comum que a gente tem falado, mas ele também está numa polêmica que ele está no limite. Já acabou. E qual é o outro protocolo que a gente tem, Everton? A gente tem o IPv4, que a gente chama, e o IPv6. O IPv4, como ele funciona? Ele foi distribuído por regiões no mundo todo. O Ciania, América, na África, na Europa, eles têm uma determinada faixa de IP. O IPv4 é 32 bits e o novo protocolo, que é o IPv6, veio com 128 bits. É o tamanho da capacidade que ele tem de ter números de IP. Então é uma combinação com mais caracteres para não repetir o mesmo IP. Vamos dizer que ele vai ter uma combinação bem maior. É quase comparado com o sistema de placas de automóveis aqui no Brasil, que praticamente também acho que a mudança agora é porque as combinações já estão acabando e foi incluído mais uma letra nas placas de automóveis. Como foi com o celular, com a tua parte de telefonia, botamos mais um 9 na frente. Já consegue botar mais número de telefone, porque são várias combinações. E o IPv4 e o IPv6, ele tem uma diferença bem grande na parte da numeração desses IPs. Então consegue no IPv6, consegue colocar um monte de máquinas atrás dele.